Olá, salve, salve! Prestes a completar 10 anos de existência, o Bloco da Laje, coletivo autônomo de artistas que brinca o carnaval e ocupa as ruas de Porto Alegre com muita irreverência e contestação política, está com uma programação online para comemorar e refletir. Impedido de colocar o bloco na rua, o coletivo vai para o YouTube numa programação de 21 dias com o projeto 2021, uma odisseia na Laje. A gente fez os nossos nove carnavais, sempre de forma pública, com muita gente, muita aglomeração, e esse ano a gente encontrou essa forma virtual de fazer um encontro com a comunidade que participa, que cria e que é o Bloco da Laje. Então é uma forma da gente fazer essa troca através de 21 lives, que vão acontecer de uma forma contínua por 21 dias consecutivos, do dia 1º a 21 de maio, sempre às 20 horas no nosso canal no YouTube. E cada uma das lives é com um indivíduo do Bloco trazendo à tona seus conhecimentos, suas histórias, o que desenvolveu nesse tempo de trabalho, compartilhando então com toda a galera que não pôde esse ano se encontrar presencialmente, vai ser um desfile aí servido de 21 dias. Eu mergulho mesmo mais profundamente na história do Bloco e nesses conhecimentos que a gente foi lapidando e que eles abartam toda a questão técnica, técnica musical, sonora, teatral, que a gente foi desenvolvendo, coisas que foram específicas do carnaval que a gente aprendeu também durante esse período, toda a questão histórica também, a questão social, da laje nas ruas, da ocupação do espaço público, até as questões mais de histórias desses bastidores, o que aconteceu nesses quase 10 anos, nessa década de carnaval, que são coisas que ficam muitas vezes por trás desse festejo maior. Então nesse grande festejo tem muitas histórias e também como a gente vai estar ao vivo é uma forma também da gente trocar histórias, porque quem vai estar nos assistindo pode escrever a sua história, pode daqui a pouco participar e a gente também vai estar recebendo essas histórias desses 10 anos. É igual é, giv ihnen é igual é, é GCH é GCH é GCH, é GCH é GCH é GCH, é GCH é GCH. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma